Mais de 4 milhões de eleitores devem ir às urnas em Goiás no dia 7 de outubro. Quase um milhão só em Goiânia. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, 52,4% dos eleitores do Estado são mulheres, 47,6% homens, 32,58% têm idade entre 30 e 44 anos, 50% de todos os eleitores têm ensino médio completo ou fundamental incompleto. 7% podem escolher se votam ou não. São jovens com 16 e 17 anos ou idosos com mais de 70. Nesse ano, 185 eleitores que optaram pela mudança de nome já podem votar e os nomes estarão no caderno de votação. Cerca de 20 mil declararam ter alguma deficiência física ou dificuldade de se locomover. Aquele eleitor que necessita, que tenha alguma dificuldade para o voto, por deficiência ou temporária, ele tem até agora, dia 23 de agosto, para procurar um ponto de atendimento à justiça eleitoral e solicitar uma sessão acessível. O que é isso? É uma sessão de mais fácil acesso. O mesário vai estar treinado para atendê-lo, a urna vai ter o áudio, ele pode levar para um fone de ouvido e ouvir o voto. Então é importante para esse eleitor que não fez no cadastramento ou na revisão de dados que comunique agora até o dia 23. Em todo o país são quase 148 milhões de eleitores espalhados em mais de 5 mil municípios brasileiros. A votação é para eleger deputados federais, senadores, governadores e o presidente da república. Para que os eleitores tenham mais facilidade, o aplicativo e-título, que pode ser baixado de graça em qualquer celular, substitui o título de eleitor. Tem todos os seus dados, inclusive, se você já fez a biometria, basta levar o e-título e apresentar para o mesário, não precisa de nenhum outro documento de identificação que vai ser habilitado para o voto pelo e-título. É na hora de votar que o eleitor cumpre o seu papel e contribui com o futuro do Estado e do país. É importante para você. Muda um pouco esse país, né? Está muito desmantelado. Pô, gente mais capacitado, né? Menos corrupto.